Sentir a treta com o Sônia Abrão e Camila aí, hein? Camila, ex-BBB, Camila de Lucas, olha só. Sônia Abrão detona vestido de casamento de Camila de Lucas. A jornalista falou que o vestido da influenciadora foi sensual demais. Eu não consigo ver sensualizar com o vestido de noiva. Eu acho que o momento não casa. Meu Deus, sensualizando aqui? Não achei tão sensual assim não, gente. Até tá bonito só porque tem uma frechinha ali. Sei não, mas é uma resposta da Camila. O problema em casa, o problema é casar com o vestido de fenda. Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com o assassino para... Eita. Camila de Lucas responde Sônia Abrão após a apresentadora detonar o vestido do casamento dela. Meu Deus, será que tá falando sobre o Lindenberg? Que babado, hein? O que é que vocês acham disso aí? Vocês acham que foi sensual aí o vestido da Camila? Eu não achei, né?